Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei responder várias perguntinhas diferentes de seguidores. Então assim, esse vídeo é realmente para tirar as dúvidas de vocês e tudo mais. Então assista esse vídeo até o final, porque assim é uma pergunta melhor que a outra. Mas então é isso, se você gostou da ideia do vídeo, já deixe aqui o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam lá, porque lá eu posto vídeos todos os dias. Mas então é isso, e agora? Chegues blá 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 e bora começar! E gente, é isso aí, entendeu? A intro talvez não tenha ficado tão boa, talvez mas vai ficar assim mesmo, entendeu? Porque o meu cabelo hoje, ele não está colaborando tanto comigo, com a minha pessoa. Eu tinha até colocado o arco para ver se ficava melhor, mas assim gente, não ficou melhor, entendeu? Porque o meu cabelo hoje não está tão bom, então com o arco também não ia ficar tão bom assim. Eu já tentei colocar o meu cabelo, a minha franja no caso aqui para dentro. Só que assim gente, não adianta, eu estou com raiva disso, mas tudo bem. E é isso aí que eu falei para vocês, hoje eu vou responder várias perguntinhas de seguidores. Esse vídeo eu amo gravar e eu gravo ele uma vez por mês geralmente, porque assim vocês conseguem ficar mais próximos de mim, me conhecer melhor. Eu pedi as perguntinhas lá no meu Insta, de conteúdo, aroba amandinhaapontstudies. E eu também pedi as perguntinhas aqui na comunidade do YouTube, e eu fiquei muito feliz porque muita gente, né, viu ali a minha fotinha que eu coloquei na comunidade, e também me fizeram muitas perguntinhas, e eu amo ter esse contato com vocês também na comunidade do YouTube. E é meio que isso, gente. E se você não apareceu, não vai aparecer no vídeo de hoje, não se preocupe, porque vão ter outras oportunidades. Então, bora lá. Ok, gente, agora sim, chega de enrolação realmente. E bora lá para a primeira pergunta. E as perguntas vão estar aparecendo aqui do lado, ok? Então, bora lá. Bom, a primeira pergunta é do arroba xand.46, então muito obrigada pela sua pergunta. E ele me fez a seguinte pergunta. Como está sendo a experiência com o iPhone 13? Então assim, gente, resumindo, está sendo muito boa. Tipo assim, o celular eu já sabia que ele ia ser muito bom, até porque é iPhone. Mas assim, gente, o celular é impecável. Tipo, a câmera é impecável, a qualidade é impecável. Só agora, né, que tipo, a bateria já não está mais 100% a minha, então complica um pouco mais. Porém assim, gente, a minha experiência está sendo incrível, porque eu comprei o celular pela câmera, e a câmera é muito boa, e está fazendo muita diferença nas minhas fotos, nos meus vídeos. O processador do iPhone é incrível também. Então assim, eu realmente não me arrependo de ter comprado iPhone, ou iPhone 13 no caso, então é isso. A minha experiência está sendo assim, ó, muito boa. A próxima pergunta é um tipo de pergunta que eu gosto bastante. E quem me fez foi eu, Sally Underline. Então ó, um sorvete para você, muito obrigada pela sua pergunta. E ela falou assim, o que você mais gosta de fazer? Gente, eu gosto de fazer muitas coisas. Porém assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é gravar para o meu canal, porque assim, eu sempre gravo quando eu estou mais animada, e tipo, gravar é uma coisa que me faz muito bem, e eu gosto também muito de sair. Gente, nossa, eu amo sair para cinema, sabe, assim, com amigos. E uma coisa também que eu gosto muito de fazer é o quê? É se arrumar. Gente, sabe quando, por exemplo, eu vou no cinema, eu paro aqui na minha penteadeira para me arrumar, e eu fico colocando música, e assim, eu fico ali uma hora se arrumando, decidindo roupa, maquiagem, acessório, cabelo. Gente, eu amo me arrumar. E chega depois e fala assim, nossa, como eu estou linda e fica mirando no espelho. Gente, eu amo fazer isso, juro para vocês. Eu amo me arrumar. Gente, eu amo assistir filme também, série. Nossa, eu gosto de fazer muitas coisas. Se me deixar, eu fico falando aqui muito, né? Mas eu acho que é mais isso mesmo. Próxima pergunta é da T.F. Funny, underline Santos. Eu acho que pronuncia assim. Mas, enfim, um sorvete para você. Muito obrigada pela sua pergunta. E ela falou assim, você está em que série? Eu estou no primeiro ano do ensino médio. Gente, eu acho que parece, né, que eu estou no primeiro ano do ensino médio. Tem gente que fala que parece que eu sou mais velha. É isso, eu estou no ensino médio. Ano que vem é o quê? Segundo ano do ensino médio. O desespero bate? O desespero bate, né? Mas estou aqui, ó, firme e forte. E é isso. A próxima pergunta é da Lau, hh.xs. Então, muito obrigada pela sua pergunta, minha linda. E ela falou assim, quanto foi tudo isso de material? Sou sua fã, manda beijo para a Laura. Um sorvete para você, Laura, minha linda. Muito obrigada de verdade pela sua pergunta. E, gente, eu juro para vocês, eu acho que foi semana passada, era quase meia-noite, eu estava conversando com o meu amigo, e a gente parou para pensar assim, quanto, tipo, qual o valor de tudo que eu tenho de material escolar? E aí, estava eu lá bem linda na calculadora fazendo as contas. Assim, gente, eu somei os meus cadernos inteligentes junto, a minha mochila e todas as minhas canetas. E assim, eu vou falar mais ou menos o valor aproximado, porque eu não somei tudo, provavelmente, sabe? Mas deu mais ou menos R$3.500, sendo bem sincera. Porém, assim, gente, eu comprei tudo isso, aos poucos, as canetas. Mas, assim, é investimento. E é isso, gente. E lembrando, você não precisa ter tudo isso para estudar, né? Então, é isso. A próxima pergunta é da ION Underline Elk. Então, muito obrigada pela sua pergunta. E ela falou assim, item de papelaria favorito. Manda beijos. Um sorvete para você, de verdade. Muito obrigada pela sua pergunta. E, tipo assim, se for falar de material escolar num todo, eu falaria que meu item favorito é caderno inteligente. Porque, assim, eu amo os meus cadernos inteligentes. Porém, se for falar de caneta mesmo, por exemplo, marca-texto, brush pen, caneta em gel, eu acho que meu item favorito é brush pen. Porque eu acho muito lindo e os títulos também ficam lindos, lindos, lindos. E eu também sou uma pessoa, assim, muito indecisa, né? Mas essa aí é a minha resposta. Como eu não sou obrigada a nada e eu amo o carinho que vocês têm comigo, eu também vou colocar aqui no vídeo um comentário fofinho que eu recebi, que foi da Gabizinha, underline.kx0. Então, ó, um sorvete para você, minha linda, muito obrigada pelo seu comentário mesmo, ali na caixinha de perguntas. Porque ela falou bem assim, seu cabelo é muito lindo como você. Gente, muito obrigada, de verdade, minha linda. Porque, assim, eu amo o carinho que vocês têm comigo, amo de verdade. Então, é isso, amo vocês. E, gente, agora, eu já vou para ti para uma pergunta, que, assim, quando eu peço essas perguntinhas, sempre tem essa pergunta. Eu fico assim, gente, vocês querem saber muito isso, ou querem muito, né, que isso aconteça. Quem me perguntou isso foi o arroba Duduzin KKJK. Então, muito obrigada pela sua pergunta, ok? E ele perguntou assim, está namorando? Gente, essa pergunta eu respondi no outro vídeo. E, gente, será que eu estou namorando? Será que eu desencalhei? Não, gente, não estou namorando, ok? Tipo, realmente, não estou namorando, ok? Inclusive, teve uma pessoa que perguntou para mim também, em alguma pergunta, que, ó, já namorou. Gente, eu nunca namorei na minha vida. Porém, assim, talvez, bem talvez, assim, tenha uma pessoa aí. Mas, não sei de nada. Ó, só joguei aí, não sei de nada. Nem estou pensando muito nisso, só vou deixar as coisas solarem, ok, gente? Já falei demais, então, é isso. Certas coisas eu prefiro deixar no off mesmo, só para mim, ok? Mas eu juro que quando eu começar a namorar, eu juro que eu vou falar para vocês, ok? Pode ser que eu fale, tipo, bem mais para frente? Talvez, mas eu juro que eu vou falar, mas no momento, eu realmente não estou namorando e eu juro para vocês. Próxima pergunta também é em relação ao iPhone 13, porque, assim, muita gente gostou dos meus vídeos com o iPhone 13, né? E quem me fez a pergunta foi a arroba eu, underline, Bianca Brás. Então, ó, um sorvete para você, muito obrigada para essa pergunta. Ela falou assim, a câmera do iPhone 13 é boa mesmo? Porque vi algumas pessoas no TikTok falando que a câmera do iPhone 13 veio com a qualidade ruim. Queria saber se é verdade mesmo ou não. Gente, é aquela coisa que eu falei, a câmera para mim está maravilhosa, tanto é que a qualidade dos meus vídeos, das minhas fotos, melhoraram demais, demais, demais. E, assim, o iPhone tem uma das melhores câmeras, então eu não se arrependo de ter comprado o celular porque eu comprei pela câmera e a câmera é muito boa. Tipo, a do vídeo é maravilhosa, inclusive eu estou gravando com a parte cinema que, assim, é incrível mesmo. E as fotos também ficam muito lindas, os bumerangues. Só uma coisa do iPhone 13 é que quando você tira a foto ele vai para o HD. Aí, às vezes, a foto não é que perde a qualidade, é que fica, tipo, um pouco mais diferente, entre aspas. Mas não é também uma coisa que atrapalha muito. Então é meio que isso. A próxima pessoa que me fez as perguntinhas é uma pessoa que, assim, gente, me acompanha aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. Então, assim, muito obrigada pelas suas perguntas, minha linda. Um surprete para você que é arroba mundo alin underline oficial. Então, ó, um surprete para você e eu vou responder duas perguntinhas porque ela me fez cinco perguntinhas. Então, a primeira, você está usando muito o Caderno Inteligente? Sim, estou utilizando muito os meus Cadernos Inteligentes, principalmente esse ano. E qual música preferida que você escuta? Gente, eu escuto muito Sertanejo. Eu acho que é o meu ritmo de música, assim, preferido, sem dúvida alguma. Então, Jorge Mateus, eu gosto muito mesmo. Gustavo Mioto, Ana Castela. Eu também gosto muito de Olivia Rodrigo. Eu acho que vai por aí, sabe? Mas eu amo Sertanejo. É meu ritmo de música preferido. Então, é meio que isso. Próxima pessoa que me fez as perguntinhas foi a arroba Naomi underline 11. Não sei se pronuncia assim, mas ela também pediu para eu mandar beijo. Então, ó, um surprete para você, minha linda. Muito obrigada pelas suas perguntas. E ela me fez também cinco perguntas. Eu vou responder duas. Deixa eu ver. O que você prefere? Salgado ou doce? Gente, eu prefiro doce. Gente, eu sou uma formiguinha. Eu juro para vocês. Eu amo doce. Tipo, eu acho que eu prefiro doce. E Amanda, por que você quis criar esse canal? Eu já tinha um canal quando eu era menor. E tipo, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar. Tipo, muito mesmo. Então, aqui nos meus vídeos eu consigo me expressar muito. Porque eu falo muito aqui nos meus vídeos. E tipo, eu amo falar. Quem me conhece como pessoa ali, tipo, pessoalmente, eu sou assim, gente. Eu falo muito também pessoalmente. E eu amo ter esse contato. Eu amo câmera. E eu amo mostrar para vocês o que eu sei também. Enfim, gente. E aí, também, deixa eu ver aqui. Tinha mais uma pessoa que me fez algumas perguntinhas que foi arroba dai cdicasdeestudos 4953. Então, ó, um surpresa para você. Muito obrigada pelas suas perguntas. E eu também vou falar, tipo, vou responder só algumas, né? Primeira, você sempre foi organizada? Eu acho que sim, gente. Eu tenho também, tipo, os meus dias, né? Que eu não sou muito organizada. Porque eu também, às vezes, tenho preguiça. Mas, desde pequena, eu sempre fui, tipo, meio perfeccionista. Hoje em dia, eu consigo falar melhor sobre isso. Mas, hoje em dia, eu sou bem mais de boa. Mas, gente, quando eu era mais nova, eu era, tipo, do limite de organizada, sabe? Tinha que estar tudo assim, assim, assim. Mas, enfim. Você tem alguma profissão em mente? Ou algum curso dos sonhos? Gente, assim, eu queria muito fazer marketing digital. E o meu sonho, atualmente, também, é fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Ou, enfim, gente, fazer intercâmbio é meu sonho. Inclusive, eu estou vendo isso, porque é uma das minhas montades. E é meio que isso. Qual é o seu sonho? Aliás, tem que ter uma pergunta aqui, Qual é o seu maior sonho até agora? Eu acho que é fazer intercâmbio e crescer também nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube e tudo mais. Eu vou tentar responder só mais uma pergunta, porque, assim, eu só estou respondendo, eu não faço a mínima ideia da quantidade de tempo que já está o vídeo. Mas, enfim, a pessoa que me fez a pergunta foi Nunes, underline, Nicole10. Então, um super beijo para você, linda. Muito obrigada pela sua pergunta. E ela me falou assim, como ser muito organizada? Gente, eu não sei responder essa pergunta, porque, assim, eu sou organizada na medida do possível. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, enfim, Ah, Amanda, você tem paciência? Não tenho paciência. Então, uma coisa que eu falo para vocês, tenha paciência. Eu não sei como eu tenho paciência para organizar certas coisas também, gente, porque eu organizo estojo, minha escrivaninha, minha penteadeira, mas, assim, eu não sei, sabe? Tenha paciência. Não sei responder essa pergunta, gente, eu acho que é isso. Mas, quando você começa a organizar muitas vezes uma mesma coisa, você começa a gostar até que de organização. Porque, uma coisa, depois que você organiza tudo direitinho e vê que está tudo organizado, dá um gosto de ver aquilo, sabe? Você fala assim, meu Deus, eu organizei tudo isso, agora está tudo organizado. Enfim, foca no resultado final, porque depois você vai falar assim, meu Deus, está tudo organizado, tudo bonitinho e valeu a pena. Só uma coisa agora, rapidão, que foi meu primo que mandou, é, SC Underline, Nicholas Underline, Afema, né? Que é meu sobrenome, inclusive ali junto. Seus vídeos são ótimos. Muito obrigada, primo. Um beijo para você. Ele ia ficar muito bravo comigo se eu não colocasse, é, o comentário dele aqui no meu vídeo. Que não foi pergunta, da próxima vez, inclusive, mande uma pergunta. Mas tudo bem, né, gente? O que vale é a intenção e eu sei que ele assiste realmente os meus vídeos, então é isso. Beijo pra você. E é isso, gente. Eu realmente não faço a mínima ideia de como ficou esse vídeo. Eu só fui respondendo as perguntinhas. E por favor, me perdoem se eu não respondi a perguntinha que você mandou, seja aqui na comunidade do YouTube ou seja lá na caixinha de perguntas do Instagram. Se vocês querem que eu grave mais esse tipo de vídeo, é só deixar ali embaixo nos comentários, porque eu quero gravar esse vídeo tipo uma vez por mês, geralmente. Então é isso. E a gente consegue ficar mais próximos, vocês conseguem conhecer um pouquinho mais de mim também, até porque agora eu tô crescendo mais aqui no YouTube. Então é isso. E me sigam lá no Instagram, porque lá eu também geralmente peço caixinha de perguntas e respondo lá pelos stories, então também é bem legal. E é isso, gente. Se você realmente gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também me sigam em todas as minhas redes sociais, que vai estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam lá, porque lá eu posto vídeos todos os dias. Mas então é isso. E um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijos e amo vocês!